Para uma hora e trinta e dois minutos, moradores repercutiram a fala do prefeito Roberto Justus sobre a comunidade do Potreiros, área rural de Guaratuba. Confira. Quem montou a sucessão de moradores fui eu, entendeu? E aí vocês viraram coxa e resolveram bater na gente. Se você acha que o prefeito não está resolvendo, se você acha que a imprensa vai resolver, se é praça e com a imprensa. A imprensa resolve. Foi isso que eu falei. Então é melhor não dar, porque você dá e continua reclamando. A realidade da comunidade do Potreiro, em Guaratuba, que fica a 76 quilômetros do centro da cidade, se tornou angustiante. Sem os investimentos na estrada de chão batido, os moradores pedem socorro. O ponto mais crítico que seriam as estradas, porque a gente depende de tudo. Para a escola, para sair para a saúde, para fazer compra, como é um lugar longe, não tem nada. As máquinas começaram os trabalhos, mas é aquela coisa, choveu, esquece a prefeitura trabalhando. A gente precisava da liberação do IAT, a gente foi várias vezes na Câmara de Vereadores, conseguiu essa liberação, abaixo de briga, porque foi uma briga para conseguir. E a prefeitura, de imediato, já tinha que começar o serviço. Eles demoraram um pouquinho para vir. E vieram, eu acho que faz umas cinco semanas já que eles estão aí, mas está bem devagar o trabalho. Além desses problemas, a falta de acesso à educação e assistência médica aumenta ainda mais o drama das famílias. Eu tenho um filho que estuda no Colégio Estadual Unice Borges, ali em Contenda, em São José dos Pinhais. Ele caminha ali dois quilômetros, para ir até a gente leva ele ao ponto, porque de manhã está escuro, né? Tem um horário para estar lá, mas na volta ele volta de a pé. Todo aquele trajeto ali, dos três quilômetros, ele vem a pé. Dia de chuva a gente tem que levar e tem que buscar, porque não tem condição, né? É uma barreira só nas estradas. Mas é pouco ver crianças andando sete quilômetros a pé para pegar ônibus? Vamos, tudo bem, eu concordo com você. É pouco, eu andei a minha vida inteira aquilo lá, a pé, gente, para não concluir, porque eu não pude terminar. E daí tem essa situação do menino, né? Que não tem o transporte para ele, ele mora mais longe do ponto, eu acho que dá mais uns dois ou três quilômetros. E não tem o transporte. A gente já pediu para a secretária do transporte de Guaratuba, para ela ver se consegue para a gente se transporte, mas nenhuma resposta. Eles falam que não pode, que não é do município, né? É estadual. Principalmente é onde as pessoas não têm condição, né? Que tem uma família lá embaixo, a senhorinha está atrofiando os ossos dela, ela não tem condição, tem que pagar carro para sair, né? Toda vez que vai sair tem que pagar carro. Eu acho desumano, sendo que a prefeitura tem verba, tem carro para fazer isso, né? E tem médico, né? Mas foi na tarde da última quarta-feira que a comunidade do Potreiro se encontrou com o prefeito Roberto Justus. Em uma gravação, ele disse que a comunidade virou coxo. Na segunda oportunidade, ele disse que a comunidade se abraçou com a imprensa, e era ela que deveria resolver os problemas da localidade. Após denúncias em 2017 relacionadas à educação. Denúncias essas que até hoje, nada foi resolvido por aqui. Eu entendi que ele chamou nós de animais, que como em coxa é porco, é vaca, é cavalo. É isso que eu entendi dele, ele foi muito mal educado. Por ele ser um prefeito, ele foi muito mal educado. Nós totalmente tratamos ele com a educação, mas a partir do momento que ele viu que ele estava sendo filmado, ele baixou o tom. Aí ele veio para o meu lado, eu achei que ele até poderia pegar o celular onde eu derrubei o celular para ir à gravação, mas ele foi pior depois. Falou para o meu esposo que nós vamos continuar abandonado, na lama. Continuar na lama, porque nós preferimos a mídia, mas nós fomos atrás da mídia porque eles nos abandonaram. Era o nosso único jeito, por causa da mídia que teve, de uma matéria que teve em 2017. Eu ainda perguntei para ele, você acha justo aquelas crianças andarem tudo aquilo a pé? Outros moradores também se revoltaram com as declarações do prefeito Roberto Justos. Nós ficamos muito indignados com a fala do prefeito, que como ele sendo um gestor público, ele deveria ter mais educação para falar com a comunidade. E, em geral, com quem eu tenho comentado, que as pessoas da comunidade ficaram muito indignadas e revoltadas com a fala do prefeito, que chamou nós de animais, virando o coxo, serendo ser animais, que covem e viram o coxo. E mandou realmente nós procurar a mídia para ajudar nós, que nós íamos ficar na lama. Eu fui numa reunião na tribuna lá, foi muito lindo que uma professora falou lá sobre as crianças não podem ficar longe do colégio, e não sei o que, elogiou, mas esqueceram que é o nosso filho aqui. Estão sofrendo para ter uma dignidade do estudo, colégio. É isso que nós queremos, as ruas arrumadas, um colégio, um posto de saúde. Eu tenho a minha mãe com 83 anos, se ela ficar doente, eu sou a última moradora, como é que eu vou tirar ela de lá? O desejo dos moradores é que o prefeito dê a mesma atenção que é dada para outras comunidades. Então, pedir para o prefeito, para ele ser mais humano, olhar mais para comunidades rurais, que temos esquecido, e mais educação, para falar com o povo que elegeu ele que está. Ele está lá por causa da comunidade do povo. O senhor é prefeito justo, tenha mais educação com o povo, porque nós somos bem educados com o senhor. O senhor, por ser um homem da prefeitura, que mexe com o povo, eu achei que o senhor ia ser mais educado. E eu volto a dizer, você fecha a porta. Você quer que a imprensa resolva? Você fecha as portas do nosso... Mas nós nunca chamamos a imprensa, ainda não. Vocês não interrompem o nosso diálogo. Claro que sim, eu te mostro a matéria lá. Bom, o prefeito mandou a comunidade procurar a imprensa e a comunidade atendeu, né, prefeito? O senhor é um homem experiente, o senhor foi infeliz em algumas colocações ali. Poderia ter evitado tudo isso que aconteceu. Por isso que eu falei ontem para o senhor aqui, eu tenho certeza que o senhor está assistindo o programa, que eu usei uma frase aqui que foi popularizada pelo Jorge Cajuru, hoje senador, e que usa todo dia o da Atena. Me ajuda aí, prefeito. O senhor tem que resolver esse problema agora do jeito que o senhor falou com a comunidade? Aí complica, né? E tem mais denúncias contra a Guaratuba. O nosso departamento de jornalismo está recebendo denúncias aí de ruas e nós vamos mostrar aqui. Simples assim, tá bom?